Música Tem negociação boa aqui na Autolins.com, tem várias caminhonetes maravilhosas, preço caprichado que é o que você merece, não é? Quer viajar com conforto, com segurança com a sua família agora no Natal, no Ano Novo? Tem que ter uma caminhonete. Com certeza, olha gente, final de ano, família, conforto, viagem, visitar os parentes, quer começar a vida, quer um utilitário, aqui você encontra os utilitários mais baratos do Brasil, um exemplo, essa é a S10 Flex 2009, a de vantagem, simplesmente R$ 38,900. Conservado, tem mais aqui, e essa é a 97, essa é a 97, por isso que eu falei que é os mais baratos, você compra uma S10 dessa aqui em 97 por R$ 15.500, R$ 15.500? Você viu que tem algo estranho? Não tem R$ 1.900, é R$ 15.500. R$ 15.500, gente, que legal. Ó, Blazer Diesel 98, financia em 48 vezes, Blazer Diesel 98, R$ 27.900. E ainda financia em até 48 vezes, ou seja, tá fácil demais pra você comprar uma caminhonete, hein? Não pode perder tempo de jeito nenhum aqui na BR. R$ 277, saída para o litoral, acesse autolins.com ou ligue já, 3261-6300, há 19 anos no mesmo endereço. Por quê? Porque aqui tem! Que tem, Autolins, vem!